Fundo de investimentos do Banco Bradesco MaxDI. Será que vale a pena? Será que tem uma boa rentabilidade? Quais que são os detalhes? Valor mínimo, valor máximo, os custos, no que que ele investe, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou te passar todos os detalhes do fundo de investimentos MaxDI do Banco Bradesco em pedido aqui de inscritos, tá? O inscrito mandou pedindo para fazer um vídeo, deu uma olhada aqui no fundo de investimentos, achei interessante e resolvi trazer para vocês, para atualizarem vocês, tá? E mostrar todos os detalhes. Às vezes você tem conta no Bradesco, você já viu esse investimento lá e ficou na dúvida, será que vale a pena? Como que funciona? Como que funciona um fundo de investimentos? E nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber. Se caso você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor, trazendo conteúdo para vocês aqui todo dia no meu canal do YouTube sobre investimentos e educação financeira. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no meu canal para você se tornar um brother ou uma sister, um investidor ou uma grande investidora. Quando você investe o seu dinheiro em um fundo de investimentos, você basicamente está delegando a terceiros o que ele vai fazer com o seu dinheiro. Claro que não vai poder fazer tudo, depende do regulamento do fundo, do objetivo do fundo, isso você vai conseguir encontrar na lâmina ou no próprio regulamento. Por quê? Tem fundos que são, por exemplo, fundos de ações, aí de fato ele vai investir apenas em ações. Tem fundos que são fundos de renda fixa, eles vão investir apenas em renda fixa. Fundos que vão investir só em títulos públicos. Então é muito importante sempre quando você vai investir em um fundo de investimentos, você olhar no que ele investe, qual que é o objetivo do fundo. Esse, no caso do Bradesco, ele é um fundo de investimentos em renda fixa. Eu vou explicar isso para vocês. Mas por que eu estou avisando e falando para vocês olharem? Porque eu conheço pessoas que vão lá, olha que o fundo teve uma rentabilidade nos últimos 12 meses de 20% e falam, poxa, vou colocar aqui meu dinheiro todo por quê? 20%? Está excelente. O cara vai lá, nem sabe no que é o fundo de investimento. Investe, vai lá, aplica o seu dinheiro e nos próximos 12 meses o fundo de investimento tem um prejuízo de 15%. O que pode ocorrer nos fundos de ações, né? Porque ações, elas vão dependendo do ciclo. Tem momentos que elas vão performar muito bem e outros que elas vão performar mal. Então se você investe sem entender qual que é o objetivo do fundo, no que ele investe, e principalmente no que ele investe for desacordo com o seu perfil, então um cara não tem perfil para investir em ações, ele tem um perfil mais conservador, ele investe no fundo de investimentos em ações, qual que é a lógica disso? Então tem que analisar e você entender qual que é o objetivo do fundo e no que ele investe, beleza? Então vamos lá, vou mostrar no aplicativo para vocês aqui do fundo de investimentos MaxDI do Bradesco. Depois no meu computador vamos olhar a rentabilidade e a carteira dele. Então vem comigo. Aqui no aplicativo do Bradesco, para vocês encontrarem esse fundo de investimentos, vocês vêm aqui em investimentos, ele vai carregar. Aqui em cima você vai clicar em investir. Aqui você vai descer até você encontrar fundo de investimentos. E o que vai aparecer é o primeiro aqui já. Ele vai ter que MaxDI, CDI, Selic, um ponto negativo aqui de cara. Inicial você só pode começar a investir R$20.000. E rentabilidade nos últimos 12 meses, 13,87%. Você clica aqui em detalhes e aqui ele traz as informações. Então você tem que aplicar o primeiro aporte, tem que ser de R$20.000. Aplicações adicionais a partir de R$1.000, cotização, liquidação, cotização, liquidação. Isso aqui quer dizer que se você investe hoje, até as 5 horas da tarde, já vira cota no mesmo dia. Então a partir do momento que você investe, já vira ali dentro do fundo de investimentos efetivado bonitinho. E caso você resgate dentro do dia útil, até as 16 horas também é feito no mesmo dia. Então é basicamente isso que está falando. Mostra aqui as rentabilidades, mas isso aqui a gente vai mostrar no site. Eu vou mostrar para você pelo site, que é muito melhor. Risco, risco baixo. Resgate mínimo, R$1.000. Saldo mínimo de permanência, R$1.000. Então só o primeiro aporte, que tem que ser de R$20.000. Caso você depois queira resgatar, é só você deixar um saldo mínimo de R$1.000. Tranquilo, então você pode investir os R$1.000. Depois tirar tipo R$15.000 e deixar R$5.000. Tirar R$18.000 e deixar R$2.000. Saldo mínimo de permanência, R$1.000. Permanência mínima, R$1.000 um dia útil. Você investiu hoje. Sei lá, investiu hoje, meio dia. A partir de amanhã, já está cotizado, já está bonitinho lá. E só a partir do próximo dia, depois de amanhã, que já é possível resgatar. Saldo de permanência, R$1.000 um dia útil. Horário de movimentação, R$8.000 às 17 horas. Taxa de administração, 0,22%. Está errado aqui, tá? É 0,25%. Aqui está desatualizado. Então, Bradesco, arruma isso aqui, moço. A taxa é cobrada automaticamente. Ela é ali provisionada diariamente sobre o patrimônio do fundo. Então, você não tem nenhum tipo de trabalho. Ele já desconta automaticamente. Classificação longo prazo. Isso aqui é um ponto positivo, tá? Porque os fundos de investimentos, eles têm um come cotas. Come cotas, basicamente, ele reduz o número de cotas que você tem de acordo com o imposto devido. Duas vezes ao ano, em maio e em novembro, no último dia útil do mês, é cobrado come cotas, que é basicamente o pagamento antecipado do imposto de renda. Sim, um ponto negativo é esse. Nos fundos de investimento, você paga de forma antecipada. E nesse caso aqui, como é um fundo de longo prazo, sempre vai descontar a menor alíquota do IR. No caso, 15%. Então, se você foi lá, investiu e ficou 5 meses, e pegou um dos prazos ali, né, maio ou novembro, vai ter a incidência do come cotas sobre a alíquota de 15%. E quando você resgatar, como você ficou menos de seis meses, é cobrado 22,5% sobre a sua rentabilidade. Aí, no resgate, eles cobram a diferença, tá? Mas um ponto negativo é, caso você queira levar esse investimento para o longo prazo, de fato, a alíquota dele vai chegar até 15% sobre a sua rentabilidade, o que é um ponto positivo. Fundos de investimento de curto prazo, de renda fixa aqui de curto prazo, ele só consegue chegar na alíquota mínima de 20%. Então, se você tem o objetivo de investir para o longo prazo, opte por fundo de investimento aqui, que tem como objetivo o longo prazo também, tá? Então, aqui agora a gente está acessando a lâmina do produto, é muito importante vocês lerem esse documento antes de vocês investirem, porque aqui tem informações importantes. O primeiro, público-alvo. Qual que é o público-alvo desse fundo de investimento? O fundo de China, isso é o público em geral, que busque rentabilidade, que acompanha as variações das taxas do CDI. Então, ele vai acompanhar o CDI, tá? Objetivo do fundo, isso aqui é importante, ó. O objetivo do fundo, deixa eu só selecionar bonitinho para vocês lerem comigo, o fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidades que buscam acompanhar as variações da taxa de juros praticadas no mercado de depósito interbancário, o CDI, através de atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica. Então, basicamente, ele vai seguir a nossa taxa CDI, né? Por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI, também segue a taxa CDI. E esse fundo de investimento vai fazer a mesma coisa, beleza? Aqui é o nome dele, né? O Bradesco FIC Fundo de Investimentos Renda Fixa Referenciado DI Max. O que que isso significa, Jonas? Que ele é um fundo de investimentos em cotas. FIC Fundo de Investimentos em Cota. Ele investe até 90... Ele investe no mínimo 95% do seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimentos. Então, sim, ele investe em outros fundos de investimentos. Ele é um fundo referenciado, que basicamente ele tem como objetivo seguir o DI. Então, ele vai seguir a nossa taxa DI. Porque agora a gente vai utilizar o site Mais Retorno pra gente analisar a rentabilidade dele. E também pra gente dar uma olhada na carteira, tá? E nos números aqui. Primeiro, patrimônio líquido. 32 bi em patrimônio líquido. Muito bom. 181 mil cotistas. Aqui é o Bradesco, né? Fundo de Investimentos em Cotas. Igual eu expliquei pra vocês. Renda Fixa Referenciado DI Max. Basicamente, o objetivo dele é seguir a nossa taxa CDI. O objetivo dele é isso. Nem é superar, tá? É só seguir o CDI. Então, aqui o Benchmarked, né? Que é o índice de referência. É o CDI que ele tenta seguir. Que ele vai seguir, né? E a data inicial é o dia 31 de setembro de 2019. Renda Fixa. Duração Baixa. Crédito Livre. Então, aqui, ó. Vamos descer. Pra gente ver informações. Primeiro, grau de rentabilidade. Vamos voltar aqui por último, tá? Vamos aqui olhar primeiro a carteira dele. Aqui é a taxa de administração, ó. 0,25. No site do... No aplicativo do Bradesco, tá 0,22. Na lâmina, tá 0,25. E aqui também tá confirmando 0,25. No aplicativo do Bradesco, tá desatualizado, tá? Mas a taxa é uma taxa baixa. Principalmente por ser um fundo de investimentos passivo, né? Ele tem como objetivo seguir o nosso CDI. Então, não tem por que cobrar muito, porque é bem básico, né? Um fundo de... Um fundo ali multimercado, um fundo de ações, um fundo de exterior, tende a cobrar muito mais. Então, aqui, ó. Vamos olhar a carteira dele. Vamos clicar aqui, ó. Visualize todos os ativos desse fundo. Aqui a gente tá na carteira dele já. Conforme eu falei, tem que investir no mínimo 95% em cotas de fundos. Então, vamos ver qual fundo que é esse, né? Já que ele tem que investir. Já que 99,98% da carteira dele é uma cota de um fundo, a gente tem que entender no que esse fundo investe. Então, aqui a gente consegue acessar esse fundo. É esse aqui, ó. BRAN, Fundo de Investimentos em Renda Fixa Referenciado, DI Coral 2. Então, abrir aqui, ó. Esse aqui é o fundo de investimentos que ele investe. Inclusive, é do Bradesco também, tá? Primeiro, a gente consegue ver a rentabilidade dele aqui. Ele tá superando o CDI. Então, é um ponto positivo. No mesmo período aqui, ele acumulou 38,29%. 38,42% de rentabilidade, enquanto o CDI foi 36,07%. Ou seja, esse fundo de investimentos que ele, que o fundo MaxDI do Bradesco Invest, tá superando o CDI. Então, é um ponto positivo. Mas vamos olhar a carteira dele aqui, ó. Como que tá a carteira dele hoje? Ele tem 47% em operações compromissadas, que é basicamente uma operação de renda fixa. que eles compram um produto e o próprio... E a própria pessoa que vendeu pra ele esse título de renda fixa já promete recomprar no futuro. Então, é uma operação de renda fixa. Deposta a prazo e outros títulos de instituição financeira, 22%. Títulos públicos é 13%. Debêntures, 13% e tudo mais, tá? Então, a gente consegue ter acesso aqui, ó. A cada uma das operações, né? Mas você pode ver que é bem diversificado, ó. Aqui, NTNB, ele tem 47% aqui de NTNB, de operação compromissada. Letra financeira, ele tem bastante, tá vendo? Conforme vocês estão vendo. Títulos públicos, ele também tem bastante LFT e LTN. Mas ele tem mais LFT. LFT é Tesouro Selic, basicamente, tá? Tesouro Selic. Então, basicamente, isso é a carteira dele. Ele tem 13% ali em renda fixa de empresas, né? Debêntures de várias empresas. Itaúsa, Sul América, várias empresas aí. Você consegue observar que é uma carteira bem diversificada, né? Então, vamos ver como que tá a rentabilidade do fundo MaxDI do Bradesco, né? A gente já conseguiu entender a carteira dele aqui, como que funciona. E aqui ele teve 51 meses positivos e 0 meses negativo em linha com o CDI. O mês de maior retorno dele foi 1,23%, enquanto o CDI foi 1,17%. O menor retorno foi 0,05%, enquanto o CDI foi 0,13%. Ele teve 35 meses acima do CDI, ou seja, rendendo acima do seu benchmark. E abaixo 16 meses, tá? Esse fundo existe desde 2019, né? O fundo do Bradesco MaxDI. Mas a gente consegue observar que, por exemplo, em 2019, ele rendeu abaixo do CDI. Ele rendeu 94% de CDI. Em 2020, ele rendeu 83% de CDI. Já em 2021, ele melhorou. Rendeu 111% de CDI. Em 2022, 105% de CDI. Em 2023, ele tá rendendo 103% de CDI. Um ponto positivo aí, rendendo acima do benchmark, tá? E a gente consegue até acompanhar essa rentabilidade histórica. Pra gente ver como que tá ao longo do tempo. E pegando aqui, ó, o período total desde 2019, conseguimos observar que o fundo MaxDI, ele tá com uma rentabilidade de 36,65%, enquanto o CDI tá 35,73%. Ou seja, ele tá rendendo acima do CDI, acima do seu benchmark. Então é um ponto positivo. Ele tá entregando um resultado ali positivo pros seus investidores, pros seus cotistas, no caso aqui, né? Bom, então conforme vocês viram, é um fundo ali bem simples, né? Um fundo com foco em renda fixa, mas bem diversificado também. Ele tem um ponto negativo, que é o investimento mínimo inicial, 20 mil reais. Mas é uma forma de você diversificar o seu patrimônio dentro do bancão, por exemplo, do Bradesco. É um tipo de investimento seguro. Ele tem como objetivo o longo prazo. Então é excelente pra quem quer carregar pro longo prazo também. E pode ser uma excelente forma pra diversificação, tá? Tem a taxa de administração, que não é alta, é em linha com o mercado. Principalmente por se tratar um fundo de renda fixa, um fundo ali que é referenciado, né? Que vai seguir o CDI. Inclusive, ele tá rendendo pouca coisa, mas tá rendendo acima do CDI. Então também é um ponto positivo, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso ficou alguma dúvida sobre esse fundo de investimentos aqui, o MaxDI do Banco Bradesco, joga nos comentários que eu ajudo vocês. Deixa o like, se inscreve no meu canal. Tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.